Eu imagino que você deve estar pensando o que era mais duro. A disciplina da marinha ou a disciplina deste escritório? Pois é, era exatamente nisso que eu estava pensando. E qual é pior? Na marinha ou aqui? Na marinha. Na marinha era muito pior. Sabe, Luiz Fernando, uma coisa que eu admiro em você é o seu senso de humor. Ele não tinha o direito de incomodar você com esse assunto. Tia Fausta, eu acho que a senhora está sendo muito rigorosa com ele. Eu só estou querendo colocar as coisas no lugar. Eu estou querendo refazer o meu universo. E no meu universo não tem lugar para o meu sobrinho querido. E tem lugar para quem? Gabriel Alencastre tem. Ai, Tia Fausta, a senhora não acha melhor pensar um pouco mais nesse assunto? O seu pai mandou notícias? Tia Fausta, não mude de assunto. Nós estamos falando do pronto, não do Alva. Já está tudo resolvido. Quando o Gabriel voltar de Nova York, o Augusto volta para a casa da mãe dele. E quando vai ser isso? Nos próximos dias. Ai, Tia Fausta, a senhora não acha que está sendo uma atitude muito precipitada? Era só isso que você tinha para falar comigo? Não, não é verdade, não. Eu vim aqui para falar desse assunto de um outro também. Mas fale, se eu puder ajudar. Eu acho que só a senhora pode me ajudar, Tia Fausta. Você falando assim me faz sentir extremamente importante. Tia Fausta, qual era o relacionamento entre a minha mãe e o Barreto? Por que você está perguntando isso? Eles eram amigos? Eram, eram amigos, os três. O Barreto, o Álvaro e a Eugênia. Por que essa preocupação agora? É porque aconteceu uma coisa tão estranha ontem. O Barreto, ele me chamou de Eugênia. É, e quando eu perguntei por que ele tinha feito isso, ele me disse que eu tinha me enganado. Você se enganou mesmo. Não, Tia Fausta. Eu tenho certeza, eu ouvi muito bem, ele me chamou de Eugênia. Sabe o que, Ana, é que você é muito parecida com sua mãe. E à medida que o tempo passa, você vai ficando mais parecida. Por que ele nunca se casou, Tia Fausta? Isso você tem que perguntar a ele. Ah, já cansei de perguntar. Ele sempre me diz a mesma coisa, que ficou a vida inteira me esperando. Vai ver a verdade. E antes de eu ter nascido, Tia Fausta, O que o Barreto ficou esperando antes de eu ter nascido? Você faz isso por mim? Ai, eu não sei se devo, Luiz Fernando. Dona Solange, não tem perigo nenhum. Você tem certeza? Mas é claro que eu tenho. O Esteves pode aparecer de repente e eu tenho medo. Solange, o Esteves não vem. Ele foi numa reunião junto com o Dr. Barreto. Eles vão chegar muito tarde, talvez nem voltem hoje. Você vai me ajudar ou não vai? Está bem. O que eu faço? Não precisa fazer nada. É só ficar de olho bem aberto. E se aparecer alguém? Você faz aquilo que eu disse. Você disfarça, inventa uma conversa, que logo, logo eu estou de volta. Eu espero que você saiba o que está fazendo. Eu sei, não vai aparecer ninguém. Fica tranquila. Fica tranquila. Fica tranquila. Fica tranquila. Fica. Fica tranquila. Fica tranquila. O que é isso? As cartas do meu pai